Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa, DJC Informática para mais um vídeo, mais um vídeo de upgrade de SSD e memória. E galera, hoje eu estou com essa maquininha aqui, ele é um Dell, um Dell Mini, tá? Optiplex 3070, galera, beleza? Aqueles Dell Mini, eu sou apaixonado por essas maquininhas aqui, muito pequenas, praticamente do tamanho de uma caneta Bic, tá? E ele está com o i3 de 9ª geração, com 8GB de memória, um SSD, se eu não me engano, de 240GB, e o cliente pediu para a gente colocar um SSD maior, fazer um upgrade, vou colocar esse SSD aqui, tá? Esse SSD NVMe, o SN350, de leitura e gravação de até 2400MB por segundo, galera, um NVMe, tá bom? Então, memória, eu estou com um pente aqui de 8GB, ele está com 8GB, eu não sei se ele está com 2 de 4 ou 1 de 8, e aí a gente vai ver, se tiver com 2 de 4, a gente vai tirar 1 de 4 e colocar o de 8, se tiver com 1 de 8, só a gente acrescenta mais 8 para ele ficar com 16, tá bom? Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, deixa o seu joinha aí, deixa alguma dúvida, algum comentário que assim que possível eu respondo, galera. Então, vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Então, pessoal, vamos lá para abrir essa máquina super simples, tá? Ele tem um parafuso que você só vem aqui, ó, e dá uma desrosqueada nele, tá? Se ele estiver muito apertado, muito forte, você vem com a chave Philips aqui e desparafusa, mas geralmente é isso. E aí você puxando aquele para fora, ó, essa tampinha aqui já sai, galera, e aí fica muito fácil de você fazer o upgrade nele, tá? Ó, já estou vendo aqui que ele está com um HD aqui, tá? Não sei, deixa eu ver de quanto que é esse HD. É um HD de 500GB, beleza? E embaixo dele aqui deve estar o SSD, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos apertar aqui, ó, e aí você vem aqui para fora, ó. O HD já sai, ó. E aqui ele já tem um SSD aqui, alguém que já mexeu nessa máquina aqui fez uma cagadinha aqui, ó. Olha aqui. Você vai mexendo nas máquinas, galera, olha o que você descobre, ó. Colocaram uma... Tipo uma fita isolante aqui, ó. Ok? Ó, você vai mexendo, você vai aprendendo, né? Vai tirando aqui, ó. Colocaram aqui duas... Tipo duas borrachinhas para ela não apertar, né? Ó, mas você vê. Ele já estava com um SSD aqui de 256, na verdade, NVMe, então a gente vai instalar aí um SSD de 500GB, beleza? Aqui, ó, como está faltando o parafusinho que vem aqui, ó, então a gente vai tirar esse aqui, ó. Vamos passar ele para cá. Esse aqui é da placa Wi-Fi, caso você queira colocar uma placa Wi-Fi aí, ó. Vamos jogar ele para cá, ok? E aí sim, a gente vai vir com um SSD de 500GB aqui, ok? E vamos instalar o SSD. Você vê que a falta de informação aí da pessoa faz, né, galera? Aqui, geralmente já vem com esse parafuso aqui, ou então deveria estar aqui, ó, tá? Era só tirar daqui e colocar para cá. A não ser que não tinha, a pessoa, sei lá, não tinha o parafuso aqui, apesar que tinha um parafuso aqui. Poderia tirar daqui e jogar para cá, né? Mas tudo bem. Então a gente vai vir aqui com o SN350 de 500GB. Vamos vir aqui nele aqui, ó. Instalamos lá, vamos jogar aqui, ó. E agora aqui a gente vai vir com o parafuso para poder encaixar ele, beleza? Deixa eu pegar aqui na minha caixa de parafuso aqui. Provavelmente o Dan deve ter sido um técnico que fez isso, galera. E aí como ele não tinha o parafuso, ele fez essa gambiarrazinha aqui, ó. Colocou a fita isolante com essas borrachinhas aí. Mas vamos ver se a gente acha um parafuso aqui que dê para encaixar aí. Vamos ver se esse aqui dá. Pronto. Tem que ser um parafuso fininho, tá bom, galera? Quem não é técnico aí vai ter que ver em algum lugar e tal. Mas um parafuso fino aí, parafuso de notebook, esses parafusos bem finos aí você consegue colocar aí e encaixar, tá? Vamos ver aqui a questão agora da memória, como é que está essa memória aqui, ó. Aqui para você ter acesso à memória, a gente aperta esses dois aqui, isso aqui já levanta, ó. Então, como é que ele está aqui? Ele está com dois pentes de 4GB, galera. Então aqui vou usar um pincel que ele está com um pouquinho de poeira, ó. Não custa nada, né? Vim com o pincel aqui, ó. Aqui a gente pode usar o pincel para tirar um pouco de sujeira também do cooler aqui, galera, ó. Não tem muita coisa, né? Mas vamos aproveitar que a gente já está mexendo aqui, ó. Tirar esse excesso de poeira aí, tá? Prontinho. Vamos ver mais aqui também, ó. Então aqui o que a gente faz? Se ele estivesse só com um pente de 8, nós colocaria mais um de 8 para ficar com 16. Então aqui a gente tira o pente de 4, ó. E vamos inserir o pente de 8GB aqui, galera. Então aqui, ó. Só vim com ele inclinado aqui, ó. Prontinho. Memória instalada. Vamos colocar de volta aqui essa base do cooler. Pronto. Já encaixou aqui. Ok? Agora é só a gente voltar aqui com a tampinha dele. Quer dizer, primeiro vamos vir aqui com o HD, tá bom, galera? No caso aí, caso você não tenha o HD aí, é só você vir aqui, ó. Aqui você vai tirar, puxar para fora aqui, galera, ó. O HD já sai, o HD SATA, você pode vir aqui com o SSD SATA, tá bom? Que vai ficar muito mais rápido aí do que o HD, beleza? Então a gente vem aqui. Encaixar de novo aqui, ó. Encaixa aqui também. Prontinho. E agora, vamos vir com ele aqui. Vai encaixando ele aqui, ó. Prontinho. Tudo encaixadinho, tudo certo. Agora é só vir aqui com a tampa, galera. Aqui, ó. Empurrou. Pronto. Apertou o parafuso aqui. Ok? Vamos ligar os cabos aqui e ligar a máquina para ver se reconheceu tudo certinho, ok? Vamos ligar aqui então, galera. Apertamos o Power. Vamos ficar teclando aqui F2 do teclado. E vamos ver se vai dar vídeo aqui a máquina para entrar na bio. Já deu vídeo, ó. Vamos vir aqui em System Information, dá um Enter, tá? E aqui do lado, ó. Vamos ver se reconheceu. Ó, que bacana aqui, ó. Já reconheceu de 1 a memória de 4GB que já estava. Nós tiramos o outro Paint de 4, colocamos o de 8, ele reconheceu. Então, vamos descer aqui, ó. Opa, errei aqui. Vamos dar um Enter. Vamos vir com a setinha do lado aqui, galera. Peraí, deixa eu gravar com... Segurar com uma mão e gravar com a outra. E aqui, ó. SATA 0, 500GB. Então, ele reconheceu o HDL de 500GB, que às vezes já estava, né? E M.2 PCI Express SSD 0, 500GB, que é o SSD de 500GB, galera. Entendeu? Legal, então ficou bacana, ficou certinho. Como é que a gente faz agora, galera? Você está perguntando, ah, Eduardo, como é que eu faço para instalar o Windows aí? Aqui eu vou deixar 4 vídeos bem bacanas aí para você. O primeiro é como você criar um pendrive bootável do Windows 10, tá? O segundo, como você criar um pendrive bootável do Windows 11. Essa máquina é totalmente compatível com o Windows 11, aí você escolhe qual você vai querer. O terceiro é como você fazer um clone. De repente você estava com um SSD menor, um HD aí, e quer fazer um clone para um SSD novo, um SSD maior. Tem um vídeo bem bacana que eu explico aí como você clonar de um HD ou de um SSD para um SSD maior. Beleza? E por último, outro vídeo bem bacana do canal aí, como você formatar do zero a sua máquina, o seu PC, o seu notebook aí, tá bom? Você vai aprender do zero a criar o pendrive bootável, fazer o backup dos arquivos, instalar o Windows, configurar o Windows, otimizar o Windows. O Windows tem um pack bem bacana que eu deixo aí com os programas essenciais que eu instalo para os meus clientes, tá? E você, se você quiser aprender como é que faz isso daí, clica nesse vídeo, tá bem legal. Inclusive, se você seguir o passo a passo desse vídeo, aí você consegue até ganhar uma grana extra formatando, atualizando PCs e notebooks aí com esse vídeo que eu estou fazendo, tá bom, galera? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Deixe alguma dúvida, algum comentário, que assim que é possível eu respondo. Então, até a próxima. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.